E aí galera, esse é o André, tá aqui muito mais na Queda Livre hoje, sabadão, eu vou saltar com a Raíssa, a Raíssa que tá ali já toda equipada, vamos lá falar com ela. E aí Raíssa, aponta aí, preparada? Agora eu tô preparada. Bora se jogar do avião. Se jogar, vamos dar a cavalhota, vamos lá, vamos fazer a vacuna. Isso aí, então chega aí, vamos fazer o nosso treinamento. Galera, levar essa maluca aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião a mais de 200 por hora em direção à terra, vamos nessa? Então chega aí, vamos fazer o nosso treinamento aqui, Raíssa. Só deitar de barriga pra baixo. A mão aqui, ó, pra gente simular legal. Isso, saiu do avião com o alcanhar, perfeito, toquei o ombro, pode abrir os braços, brincar com a câmera, coração. E aí Raíssa, preparada? Estou preparada, agora que não pela barriga. Me daram com a cabeça ali na porta, só tá, pra você ir lá. Tem nome. Tem que ter medo, gente, ó. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tô mais linda do mundo, eu vou ter barato um pássaro Ai, eu tô no céu Ai, que delícia Gente, medo lindo, vem E aí, Raíssa, conta aí Que hora que tá no chão? Tô no chão, tô bem, tô viva Fui um pássaro por uma vez Valeu, eu não tô vendo muito mais Galera, bora fazer vida essa maluca Vem, vem na queda livre Confiável, gente, vem te jogar Valeu Nós é os únicos da família Corajoso Cadê a família? Cadê a família? Parabéns, hein? Valeu